Eu trampava com meu pai num centro automotivo, aí eu larguei e falei, vou atrás do meu sonho, tá ligado? Mas ele que foi mecânico do Senna, hein? Verdade, eu conto essa história, ninguém acredita, meu pai foi mecânico, não da Williams, né, do Senna. Mexia no Cursel 2 do Senna, mexia no carro da família, tá ligado? Não, ele mexia nos carros do Senna, da família, ele foi... Que aconteceu umas coisas na minha vida que eu conto, a galera não acredita muito, tipo, minha mãe, ela ganhou no show do milhão uma vez. Eu juro, juro. Não parece mentira, parece mentira, eu juro. Eu era molecão, assim, era criança, e me marcou muito, porque eu até, eu vi esses dias que ia voltar o programa, né, eu vi falando que ia voltar o programa. Isso é muito brega. Juro, falaram que ia mudar o regulamento, que agora só ia estudante de até 12 anos, ou seja, é a mesma coisa, já que minha mãe só estudou até a sexta série também, não mudou nada. A minha mãe me deu noitada. O que acontece, a minha mãe foi chamada pra ir no programa, e tem outra coisa que aconteceu na minha vida que me marcou muito, porque eu era muito criança nessa época. O Liminha, ele deve dinheiro pro meu pai, o Liminha. Na mecânica? Na mecânica, ele foi arrumar o carro, não pagou. E eu tenho a lembrança de criança, que toda vez que eu tava, a gente tava assistindo TV, passava o Liminha em algum momento lá no SBT, meu pai, ó lá, ó lá, fusão lá. Foi arrumar o carro. Que ele é limado pra caramba, né, o Liminha sempre é limado. É, devendo, todo feliz, sorrindo, e não me pagou até hoje. Aí quando minha mãe contou que ia pro programa, a família inteira felizona, assim, aí, que legal, tem uma chance de mudar a vida e tal. E meu pai, ó, você vê aquele Liminha lá, pode cobrar ele, viu? Ele foi lá, arrumou o carro, não pagou até hoje. E foi muito, e me marcou muito esse programa, porque eu era muito moleque, não lembro, assim, exatamente, eu só lembro de uma pergunta, que foi quantos pneus tinha num carro de Fórmula 1. E meu pai, pô, foi mecânico do Senna, e minha mãe não sabia. Como não sabia mesmo? Não, não, isso era, ela acertou, com a ajuda das cartas, mas acertou, tá ligado? E me marcou muito, eu era criança, minha mãe ganhou 20 pau lá no Show do Milhão. Só que eu era molecão, então na minha cabeça, eu tinha ficado rico. Então, tipo, na escola eu era escrotão, assim, com todo mundo, tá ligado? O professor, eu falei, e a lição? Eu falei, não vou fazer porra nenhuma. Agora eu sou rico. Eu sou rico, né? Minha mãe ganhou no Show do Milhão, se eu quiser eu compro essa escola, te mando embora, tá ligado? Eu ia ficar escrotão mesmo. Aí eu ficava inventando umas histórias, eu lembro que eu ficava inventando umas histórias, teve uma época que eu cheguei meio fechadão, assim, na sala, tristão, tá ligado? Não falei nada, a aula inteira, as moleque vieram falar com mim, pô, o que aconteceu, velho? Você tá meio quieto hoje, dia? Eu falei, então, mano, não é porque eu sou rico que eu não tenho problema, tá ligado? Descobri a maior fita errada da minha mãe, aí eu falei, pô, o que aconteceu? Descobri que minha mãe tá traindo meu pai, com o Silvio Santos. Juro, eu começava a espalhar uns bagulhos assim. Mas como é que você soube disso? Eu falei, ah, tava lá no churrasco na casa do Lombardi, aí o Liminha veio arrastando, aliás, ele deve dinheiro pro meu pai até hoje, o Liminha não pagou. Aí eu falei, mano, eu falei que minha mãe começou a fazer novela no SBT, depois... Pô, vamos ligar pro Liminha, a protagonista da Esmeralda, mãe dele. Cara, pô, mas que novela é essa? Eu falei, ah, só passa no México, sabe? Só que não passa, é?